E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu quero fazer aqui o teste, rapaziada, da interesseira do jet ski. Maluco, eu arrumei esse jet ski aqui e mano, hoje eu vou realizar um sonho, tá ligado? Hoje eu vou tentar realizar um sonho, meu sonho sempre foi tentar trolar alguma interesseira de jet ski, tá ligado? E hoje eu tô aqui nesse jet ski no lago, aqui de Londrina, tá ligado? O lago que eu trolo as meninas interesseiras. E tem um detalhezão aqui muito importante, né? Porque toda vez que eu faço esse vídeo aqui testando as interesseiras, eu reclamo pra vocês que as meninas sempre tão andando mais pra parte de baixo aqui, não lá na rua, que é onde a gente anda de moto. Então hoje não vai ter desculpa, hoje eu vou por baixo, hoje eu vou passar por ali, ó, onde as meninas caminham, mano. E de jet ski, rapaziada, será que eu vou encontrar alguma interesseira com esse jet ski aqui? Será que alguma mulher vai topar deixar a caminhada que ela tá fazendo pra andar de jet ski comigo? Mano, esse vídeo promete, então eu quero pedir a ajuda de vocês aí, ó, carimbando o dedo no like e se inscrevendo no canal. Se inscreve no canal que eu sei que vocês gostaram do vídeo e eu vou trazer muito mais. E eu alugo isso aqui tudo de novo, né? Vem aqui tudo de novo só pra trolar as interesseiras se você se inscrever. Então vocês estão vendo, a importância aqui é se inscrever aqui no canal, né? E também tem que deixar o like. Uma metinha já aqui, ó, de 100 mil likes nesse vídeo. Como que vai funcionar? Eu vou sair daqui agora. Vocês estão vendo que tem esse jet aqui, né, mano? Jetzão aqui top, tá ligado? E a gente vai atrás, mano. Vou andar tudo isso aqui, tá ligado? Não sei se a gente vai achar que tem algumas meninas caminhando, mas também a gente pode levar muito azar de nenhuma querer acabar indo na nossa garupinha aqui, né, mano? Aqui, ó, desse jet aqui. E lembrando, esse jet aqui, mano, é o jet dos top, tá ligado? Esse aqui, ele tem uma função para dar grau. Ó, os negócios todos, tá ligado? Queria agradecer aqui, ó, o Maurício, né? O Maurício fortaleceu nós, é um consultor de vendas de jet ski. Vou deixar o Instagram dele aqui pra vocês, beleza? Deixa eu descer aqui, ai, 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 descer pra me colocar o colete, pegar o outro colete que eu tenho ali, né, mano? Ó, porque tem um coletinho aqui também, ó. Ó o coletinho aqui, rapaziada, pra nós usar aqui, mano, pra carona, né? Caso a menina resolver aí na nossa garupa, tem um colete pra ela, tá ligado? Mano, esse vídeo vai ser muito legal, vai ser muito louco, tá ligado? Então, vamos pegar aqui agora, então, o jet ski, vamos sair aqui no lago e vamos capturar, mano, as interesseiras de jet ski hoje. Favela venceu, moleque, vamos que vamos! Rapaziada, vamos começar. Boquinha já tá posicionando o drone, né, mano? Porque pra filmar na água, a gente vai precisar de um drone, né, mano? Vou entrar aqui, vou ter que tirar esse chinelo, hein, tio? Porque de jet ski, mano, não dá pra ficar andando de chinelo, não. Boquinha, será que eu vou achar alguma linha interesseira aqui? Ah, de jet ski é fácil, né? Ainda mais com desse, né, Boquinha? Ainda mais com a nave dessa. É esse aqui, rapaziada. Vamos entrar ali, então. Já capota o negócio, mano. Ó, rapaziada, me deseja sorte. Deixa o like no vídeo. Ó, vamos ligar aqui o negócio, o Fifi. Vai morrer aí, hein? Uou! Opa! Quase, hein? E bom. Vamos que vamos, né, mano? Boa sorte pra nós. Vamos ir com você. Tá se interesseira, ó? Tá, mano? Ah! Aê, rapaziada. Vamos ver se não vai achar alguma interesseira, hein, mano? Ha, ha! Uhul! Aê, moleque doido! Ó! 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 O Ficago jogando, ó! Uhul! Vamos ver, rapaziada. Ô, Gia, 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 rapaz! Ó! Tem um maluco ali? Que nome eu não quero, não, hein? Tem um maluco ali, hein? Será que não é achar alguma interesseira? Não sei, mano. Ó! Uhul! Mano, o que será que não é encontro, hein, a galera? Cagou na ilha, hein? Opa! Tem uma mulher ali, mas pelo jeito é fotógrafa. Fotógrafa. Não, se eu tentar trolar a fotógrafa, ela que vai me filmar. Melhor não. Opa! Tem uma menina bem ali, mano. Hum, será que dá pra chegar lá? Ah, tá funcionando, né, né? Aí, ali. Vocês estão dando pra ver, gente. Eu ia sentar dando um banco ali. Calma aí. Deixa eu... Eu vou me dar uma exibida aqui pra ela, né? Vou dar uma exibida, né? Ó! Se liga no que eu vou fazer, gente, ó. Só pra chamar a atenção dela, né? É! Eu vou te parar aqui, ó. Eu vou te parar aqui, ó. Ô, moça! Você tem um minutinho pra falar comigo? É, ela mesmo, né? Moça! Você! Isso mesmo! Pode conversar um pouquinho? Deixa eu ver isso aqui, né? Vou conversar com ela. Oi, tudo bom? Viu? É, eu tava ali, brincando ali. Prazer. Como que você chama? Bianca. Bianca. Eu tava brincando aqui com o Jetsky aqui. Eu vi você sozinha aqui, viu? Você tá aprontando aqui, sozinha, sentada? Eu quero ir ao meu namorado. Ah, você tem namorado? Uhum. Nossa, me desculpe, então. Não, tudo bem. Me desculpe, você tem namorado. Acho que não é melhor então pra conversar, não, né? Não, tudo bem. Ele não tem ciúme. Ele não tem ciúme? Mas e aí, cadê ele então? Ah, não sei. Ele não apareceu até agora. Sério? Sim. Aí, é só, meu. Então, tô de bobeira aí. Se você tiver afim de dar uma volta, tem até um colete ali. Eu quero. Você quer? Mas, meu, você acabou de falar que tá esperando o seu namorado. E como que vai ser, né? Ah, mas ele nem vai vir mais, eu acho. Sério? Uhum. Mas ele vem? Já faz tempo que eu tô esperando ele. Sério? Uhum. Mas muito tempo? Sim. Será que você levou um bolo? Acho que sim. Será que levou um bolo? Acho que sim. Nossa senhora. Já andou de jet ski antes? Ainda não. Nunca? Não. Tu tem a primeira vez, né? Ó, então vamos então, né? Mas, meu, você vai arrumar pra minha cabeça. Não sei não, hein? Ah, para. Tá com cara que vai arrumar pra minha cabeça. Não, não. Ele não liga. Ele não liga? Ele vai saber também. E se ele não liga de ser boizão? Ou se pode acontecer alguma coisa? Não? Não. É o corno manso do Brasil? Não sabe. Não, amor. Você vai me arrumar a dor de cabeça, viu? Acho que você vai me arrumar problema. Não, não. Não? Ó, vem aqui, ó. Você nunca andou? Não. Você vai ter que segurar firme, hein? Tá? Qualquer coisa você pode segurar em mim, sem crise. Vamos ver se isso aqui vai servir, mas não tem problema se molhar, assim, talvez? Pode ser que molhe? Você não liga? Não? Não. Vamos colocar aqui, então, ó. Deixa eu te ajudar. Aí, ó. Aí, ó. Vamos colocar aqui. Caramba, você é bonita, hein, Bianca? Como que o namorado deixa você assim, esperando desse jeito? Caramba, é um idiota. Sério, meu. Que loucura, né? 40 minutos já que eu tô esperando. 40 minutos? Aham. Ih, já te trocou por outro, então, hein? Já. Será que não? Ai, não sei. Ó, tem que tomar cuidado aqui, viu? Porque aqui o bagulho é meio bruto. Ó, eu vou subir. Aí você sobe junto, tá? Ó. Opa, aí, ó. Vem, 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 vem. Coloca um pé aqui primeiro. Já vem. Ó, e é só. Ixi. Nunca foi? Nunca andou mesmo? Não. Certeza? Sim. Ixi, ó. E esse aqui, meu. Esse jet ski aqui, ele é bem potente, viu? Tá em vagar, né? Eu tenho medo. Ele é bem forte, viu? Esse jet aqui, ele é um dos jet mais fortes que tem. É. Opa. Opa, tem que virar aqui de ré, né? Ó. Eu vou te falar um bagulho. Segura. Não dá. Mas segura mesmo, entendeu? Ó, já saiu no grau, hein? Nunca andou antes? Nunca? Já fez isso aqui antes, ó. Cavalinho de pau? Nunca? Tu tem a primeira vez, né, Bianca? Ô, Bianca. Mas agora eu vou te contar. Como que você traz seu namorado assim na cara de pau? Ele não sabe. É. Viu? O que você acha de você ir lá para a minha casa? Vamos. Vamos. Eu moro aqui perto aqui, ó. Moro na casa aqui do Lange aqui, ó. Vamos. Só que o negócio é o seguinte, lá em casa, que nem... Para andar no jet ski, foi de boa, né? É. Mas agora para entrar dentro de casa não pode ser com roupa. Tá bom. Sem problema? Ah, então beleza. Sabe que, ô, Bianca, eu vou falar bem a verdade para você? Eu acho que é melhor não, viu? Sabe o que eu estou pensando aqui? Ah, Bianca, porque, meu... É... Você falou que tem namorado e tal. Sabe o que eu estou achando? Estou achando que você é meio interesseira, meu. Não estou não. Ah, você não é? Ó, Bianca, eu vou te mandar bem a real mesmo, sabe? Eu não gosto de problema para a minha vida, entendeu? Odeio problema. Então, eu vou pegar e vou parar aqui, né? É melhor a gente parar por aqui. Desce aqui, vai. Desce do jet ski aí. Volta lá para o banquinho. Te tira isso aqui, entendeu? Porque hoje não. Hoje não. Entendeu? Você tem namorado. Mas ele não liga. Ele não liga. Você boa? Eu ia ligar no lugar dele. Ó, deixa para a próxima, entendeu? Deixa para a próxima. Não, relaxa. Relaxa. Um dia quem sabe, né? Mas hoje não, porque você tem namorado e eu estou de boa, hein? É, acontece, né? Mas acho que já ele chega, né? Não sei. É. Nossa, que pena, né? Mas isso aí. Tchau. Tchau para quem namora, né? Ah, aí, ó. Mano do céu. Tereceira, ó. Tereceira. Tereceira aquilo ali. Tereceira, mano. Tereceira, tá ligado? Tereceira mesmo. E das bravas ainda. Tereceirona. Vira muito Tereceira, mano. Muito Tereceira, tá ligado? Ó, já chamamos no grau aqui com esse bagulho também. Aí, ó. Ó, ó. É o que? Tá achando que, rapaz? É o toque, ó. Ó. Moleque do céu. Nós trollamos a mina, velho. Ó. Trollamos a mina, velho. Olha lá, ela tá até sem rumo, tadinha. Ai, 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 moleque. Mano do céu. Que bagulho louco, hein? Que loucura, mano. Vamos voltar lá pra casa. Ih, uhul. Mas vai perecer se deu mal, hein? Maluco do céu. A menina era interesseira, hein, velho? A menina tinha namorado, tá ligado? E queria vir, mano. Eu peguei e até coloquei ela na garupa do jet, tá ligado, gente? Só que eu pensei comigo. Falei, mano. Ah, é melhor não, né? Mulher que tem namorado. Nós não mexe, tá ligado? E interesseira ainda. Me arou, meu querido. Me arou, tá ligado? Ainda mais interesseira, né? É verdade. É, 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 maluco. Ô. Boquinho do céu. E aí? Encontrei uma menina. Encontrei uma menina. É aquela super em cima. Você tá filmando, né? Ah, mas não tá escutando. Mas e aí? Ah, falou que tinha namorado e tal. Você viu? Tá vídeo rotudo. Aí eu falei, ah, mano, vou carregar a menina com namorado. Dei só um cavalinho de pau. Ah, vou dispensar, né, mano? Que é foda, né, rapaziada? Mulher com namorado. Quando ainda é tipo que nem no vídeo do mendigo lá, que o cara foi desumilde, o cara me tratou mal, até beleza. Mas, mano, eu não sei quem que é o cara. Vou saber quem que é o namorado dela, né? É, eu vi não. Mas que sirva de lição pra ela, tá ligado? Pra parar de ser interesseira. Porque, mano, você tá na beira do lago, chega um jet ski do além, você monta, tá ligado? E eu ainda falei pra ela, falei, vamos pra minha casa? Falou, vamos. Falei, só que minha casa não é igual jet ski, só entra sem roupa. Ela falou, beleza. Meu Deus, que vinda louca. Mano do céu, velho. Gente, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Como eu vou ficar vários dias aqui, eu vou tentar rodar aqui de novo. Não sei, vou tentar fazer um teste um pouco diferente. Então, carimba o dedo no like aí. Arrebenta o like, que é muito importante. Bom, por hoje é só. Vamos encerrando por aqui. Muito obrigado a todo mundo que tá aí acompanhando. E até a próxima. É nóis, valeu, uê. PUDO! 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho